Ciganos de Raul de Leone Lá vem os saltibancos às dezenas, levantando a poeira das estradas, vem gemendo bizarras cantilenas no tumulto das danças agitadas. Vem num rancho faminto e libertino, almas estranhas, seres erradios, que têm na vida um único destino, o destino das aves e dos rios. Ir mundo a mundo é o único programa, a disciplina única do bando. O cigano não crê, erra, não ama, se sofre a sua dor, chora cantando. Nunca pararam desde que nasceram, são da Espanha, da Péssia ou da Tartária? Eles mesmos não sabem, esqueceram a sua antiga pátria originária. Quando passam aldeias, vilarinhos, maldizem suas almas indefesas, e a alegria que espalham nos caminhos é talvez um excesso de tristezas. Quando acampam de noite, é no relento que vão sonhar seu sonho aventureiro, seu teto é o vácuo azul do firmamento, lá, o lado cigano, é o mundo inteiro. Às vezes, em vigílias ambulantes, à noite em fora, entre canções dálmatas, vão seguindo ao luar, vão delirantes, alados no langô das serenatas. Gemem guslas e vibram castanholas, e este rumor de errantes cavatinas lembra coisas das terras espanholas, nas saudades das terras levantinas. E então seus vultos-tredos envolvidos em vestes rotas, sórdidas imundas, vão passando por ermos esquecidos, como um grupo de sombras vagabundas. Lá vem os saltimbancos, as dezenas, levantando a poeira das estradas, vem gemendo bizarras cantilenas, no tumulto das danças agitadas. Povo sem fé, sem Deus e sem bandeira, todos o temem como horrível gente, mas ele, na existência aventureira, ri-se do medo alheio indiferente. E livres como o vento e a luz volante, sob a aparência de infelicidade, realizam na sua vida errante o poema da eterna liberdade.